O meu trabalho passou por algumas mudanças nos últimos quatro anos. Eu tinha uma pintura que era muito figurativa, só que com o tempo eu fui meio me cansando do processo. Eu sabia quando a pintura estava no começo, eu sabia quando ela estava no meio, eu sabia quando ela estava perto de terminar. Era uma coisa que, de certa forma, não tinha mais surpresa para mim fazer aquele tipo de pintura e, ao mesmo tempo, eu queria fazer uma pintura que fosse anti-narrativa, que não tivesse absolutamente nenhuma história sendo contada na pintura, uma coisa anti-discursiva, que fosse puramente de uma ordem visual. Na falta de um termo melhor, comecei a fazer pinturas abstratas. Quando eu fui escrever o texto e também pensando sobre o trabalho do Rodrigo, é um pouco retirar mesmo essas categorias que a gente costuma muito facilmente encaixar a arte, principalmente a pintura. A minha pintura tem relações com coisas de ordem, sei lá, da arquitetura, em alguns momentos até da paisagem. Então, acho que tem um resquício da ordem, das coisas ordinárias do dia a dia. E eu acho que a minha pintura é contaminada, acho estranho essa coisa da arte pura, não acredito muito nisso, acho que a arte é sempre contaminada pelas coisas diárias. Coisas que são um susto, sabe? Elas vão aparecendo, você vai andando na rua e vão acontecendo coisas que você não domina, elas vão saltando. Eu acho que tem um pouco desse aspecto. O processo de feitura em si, eu não fico muito pensando, eu vou fazendo. e isso para mim é uma coisa nova, uma nova descoberta, sabe? Uma espécie de, sei lá, em algum sentido, uma meditação. Tem um lado da arte que é esse lado experimental, que é esse lado da experimentação, que é esse lado do acaso. E que tem a ver com uma ideia de prazer também, né? Também acho que a gente se acostumou muito a não olhar para a obra de arte enquanto algo que dá prazer. Durante muito tempo, a gente desprezou, de certa maneira, a arte quando se tornou super conceitual. Nem penso no que eu estou fazendo, em certo sentido. Lógico, que depois de feita, eu começo a colocar os problemas, as questões que tem em toda a pintura, mas em todo o trabalho de arte. Elas têm uma narrativa da linha, talvez, narrativa das formas, mas assim, elas, por princípio, são antinarrativas. Os títulos são muito coisas que acontecem à minha volta. Parece que o título, ele me dá uma espécie de alívio até, sabe? Eu falo, ufa, tem alguma coisa de real. Essa aqui, que chama Cúmbia Etilpe, é de uma banda de cúmbia que eu gosto. Então, sei lá, eu vou pegando as coisas meio, assim, ordinárias, sabe? Coisas que me cercam, assim, coisas que estão à minha volta e tem uma espécie de coisa concreta nisso. Você olha aqui para as pinturas do Rui, o negócio, assim, ao mesmo tempo que você percebe, nossa, que tem essas referências um pouco, assim, de coisas que a gente já viu, até estampa, né? Estampa de tecido. Tem uma remissão a um padrão que parece uma coisa do mundo, mas, ao mesmo tempo, tem uma potência, né, de pintura aí. Ele está, ao mesmo tempo, dialogando com algo que parece mais cotidiano, né? E, ao mesmo tempo, tem toda essa questão da pintura que é essa questão do olhar. Não tem nenhuma figura reconhecível, assim, são coisas que podem lembrar alguma coisa que a gente já viu, alguma coisa que a gente conhece, mas não tem, sei lá, uma figura claramente definida, assim. E tanto que a mudança, para mim, foi justamente por isso. Eu não aguentava mais pintar a figura. Fígula humana, paisagem, sei lá, Antaresa morta, pintura de gênero, assim, não tinha mais interesse em fazer isso. Eu queria fazer mais, experimentar a relação de cor, a superfície da pintura, porque, assim, ao mesmo tempo que tem, teoricamente, tem muito pouca coisa nessas pinturas, é difícil também de achar a hora que ela está pronta, porque, em certo sentido, como tudo pode, é difícil achar esse limite também, sabe? Eu vou me aventurando, assim, à medida que eu vou fazendo. A única coisa que eu tenho planejado primeiro nessas pinturas são as linhas horizontais, ou, em outros casos, essa espécie de moldura que tem. Mas as cores e essas manchas que tem dentro das pinturas, elas vão mudando muito, à medida. Então, assim, às vezes, tanto que eu tenho algumas pinturas que, conforme elas secam, você vê algumas manchas que aparecem na frente, assim, que eram manchas que estavam, que, no princípio, foram pintadas para aparecerem como manchas, só que eu cobri, então elas ficam atrás, atrás dessa última camada de tinta e, quando ela seca, ela reaparece, uma espécie de fantasma. E uma outra coisa que nunca se completa, eu coloco uma mancha aqui, aí eu coloco uma outra aqui, sei lá, um canto embaixo da tela e, de repente, elas falam, e não deu certo, não funcionou, eu apago aqui e coloco aqui, mas poderia ter sido em qualquer lugar. Às vezes, você fica tentando articular, juntar uma mancha com a outra como se tivesse alguma lógica. Então, quer dizer, ela saiu daqui, foi para cima, foi de cima para baixo, mas ela não tem lógica. O princípio, o ponto de partida são as linhas horizontais. Eu divido elas 50% para cima, 50% para baixo, mas, à medida que eu vou pintando, as cores vão mudando. A cor não é da pintura, a cor é do mundo. E aí, os pintores se apropriam das cores que eles veem por aí ou fazem novas cores. Eu acho que minhas cores estão no mundo. Estão no mundo e estão nas pinturas dos artistas que eu gosto. Tem desde coisas que eu vejo na rua até pinturas de artista que eu gosto. As pinturas do Jorge Guimbe, os vermelhos, sabe? O vermelho é lindo, mas é difícil de eu conseguir fazer esse vermelho porque esse vermelho dele é muito ralo, então tem muita tela aparecendo, tem muita luz. A minha pintura tem mais camadas, então esse vermelho acaba sendo transformado. Eu já usei muito chassi fino, só que o chassi fino não armazena tanto a história da pintura. Esse chassi grosso eu gosto por duas razões. Primeiro que ele destaca muito, ele faz a pintura saltar de fora da parede, ela não é mais uma continuação da parede, muitas vezes um chassi fino é. E essa marca, mesmo do manuseio, porque eu mexo bastante nas telas, então eu começo pintando ela na vertical, aí eu mudo para horizontal, aí eu vou girando a tela, então eu gosto dessa marca do fazer, porque é meio para mostrar o caminho, o procedimento dela. Essa tela aqui, eu começo a parte que é o laranja em cima, eu comecei com um verde, aí tentei achar um azul que funcionasse na parte de baixo, com esse verde, aí quando eu achei esse azul, o verde ficou estranho, aí eu vim com uma outra cor, aí eu vou pintando em cima, elas têm que funcionar junto, essas telas, embora elas tenham muito pouca coisa, eu demoro, às vezes, mais de mês para pintar, porque eu pinto, aí eu deixo a tela encostada, aí eu volto para refazer uma cor que eu acho que não secou direito, ou a cor não funcionou, então eu volto muito nessas pinturas. Tem essa ideia de jogo combinatório, tem uma hora que você bate o olho e você vê, funcionou. Nesse sentido, é uma coisa muito mais de uma descoberta, que o verbo não dá conta, você só sabe, eu falo, sei lá, está pronto. essa noção de um fazer, de um trabalho, por mais que você já tenha uma estrutura dada, ela pode mudar conforme você está fazendo a pintura, então tem essa abertura também. Ele já disse aqui um pouco, não é que eu determino antes qual vai ser a cor de tudo que eu vou usar, ou eu sei exatamente o local onde as coisas vão estar. O que ele sabe de antemão é que existe mais ou menos essa estrutura, que se repete, que dá uma certa, eu acho, é como ele disse, uma certa estabilidade e ao mesmo tempo também uma certa liberdade e a partir disso o que ele vai fazendo então é buscando essas combinações. Então eu acho que é interessante a gente ver a pintura desse ponto de vista porque a gente vai um pouco além dessa ideia de que uma pintura ou é figurativa ou é abstrata. Ela é, na verdade, um fazer. Não é que ele está sempre negando o que ele fez antes. Acho que também não é essa ideia. Eu acho que ele é um artista que está buscando esse caminho. Existe um percurso. Até pensando um pouco da relação dessas pinturas que estão em exposição aqui com essa série, que é uma série um pouco de ruptura do trabalho do Rodrigo que causou acho que um certo choque quando ele mostrou. Então pensando um pouco também como é que essas pinturas que estão aqui hoje se relacionam com aquelas pinturas. A intenção é um pouco de tentar ver como é que tudo como se une. Como é que essa pesquisa se une. No fim, tudo tem que ter um certo equilíbrio. mas eu acho que ele está se arriscando mais nessa dissonância. Nesse próprio uso das cores eu acho que a gente vê isso porque são cores com muita personalidade. Mesmo essas cores aqui que são mais claras elas são cores que remetem sempre a alguma coisa. Eu acho realmente que nesse sentido a questão da cor nessa exposição me chamou muito a atenção quando eu vi essas telas pela primeira vez. A arte abstrata parece que é um negócio super hermético uma coisa e na verdade eu acho o oposto a coisa mais simples que tem é para todo mundo. Como você vai relacionando manchas de cores aqui tem um monte de artistas um monte de pintores abstratos mas você vê como cada um trata de um assunto como as coisas se dão e isso me interessa uma uma sei lá uma coisa essencialmente democrática acessível para todo mundo ou pelo menos deveria ser eu acho. O que me interessa é que eu gostaria que essas pinturas tivessem quase uma espécie de anonimato quase poderiam ter sido feitas por qualquer pessoa isso me interessa um pouco tirar um pouco a marca da expressão do fazer mas de alguma forma isso acaba aparecendo não tem como fugir disso assim.